Música Uma grande parceria foi montada para levar o Festival de Música de Penedo para Portugal. A Universidade Federal de Alagoas se uniu ao governo do estado e a Prefeitura de Penedo e devem realizar nos dias 25 e 26 de maio o evento em Lisboa e Castro Dairi. Na programação, além de boa música, haverá também discussão científica sobre o trabalho desenvolvido pelos grupos de pesquisa Caravelas. Com 14 anos de história, o projeto idealizado pelo professor Marcos Moreira começou como jornada pedagógica para músicos de banda em 2009. Administrado atualmente pelo grupo de pesquisa vinculado ao CNPq e pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da UFAL, o projeto musical tem sede física em sala anexa à Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude de Penedo. Música